Sabe qual é o erro clássico do advogado que produz conteúdo? É criar conteúdos para os seus colegas de profissão. Você quer criar conteúdo para quê? Para ajudar os seus colegas? Para ganhar likes? É isso que você quer? Ou você quer criar conteúdos para prospectar clientes e fechar contratos? Se você quer fechar contratos, quer prospectar clientes, tenha em mente que você não precisa citar artigo. Você tem que criar uma historinha para a sua narrativa, prender o seu telespectador. Você não precisa citar jurisprudência. Você precisa falar o linguajar do seu cliente. Não crie conteúdo pensando nos seus colegas. Crie conteúdo pensando no seu público fim. Cria conteúdo pensando em fechar contratos.